A produção da Verumar encarou esta obra como uma espécie de intervenção recuperadora do ânimo desta gente. E isto foi possível porque o povo da Verumar, há uns 25 anos atrás, pegou em martelos, pegou nas enxadas e não permitiu que fosse executada nesta frente de mar um lutamento que definitivamente virava às costas à população. E por isso, eles foram que lutaram por isto, foram que permitiram que esse lutamento não avançasse. A Câmara depois, mais tarde em tribunal, acabou a comprar todos estes terrenos e, portanto, tem vindo a colocá-los ao dispor da população e a colocá-los aqui para que todos possamos usufruir deles. É justo também que nesta hora dê uma palavra a uma pessoa que está ali atrás, na última fila, mas que foi uma pessoa muito importante neste processo. Pelo Dr. Macedo Vieira, meu antecessor, e que teve sempre uma preocupação muito grande com isto e foi ele que conseguiu em tribunal comprar todos estes terrenos que agora permitem que a Câmara faça esta intervenção. Dizíamos, Sr. Presidente, a Câmara há pouco que isto só é possível com a participação das autarquias de freguesia, mas em especial da população. E veio confirmar aquilo que eu tenho visto norte a sul do país. É com a população que estas intervenções se fazem e só se fazem de uma forma eficiente se a população acreditar verdadeiramente nestas intervenções. E aqui disseram na Agro Saboura, como aconteceu há pouco em Aveiro Mar, isso foi notório. A população queria muito esta intervenção aqui nesta marginal, mas também fizeram questão de fazer a sua parte e de modo próprio removeram algumas edificações que não dignificavam esta zona e, portanto, não estiveram à espera de que um tribunal dissesse que era necessário demolir a população de modo próprio, que sentiu que era para a sua vantagem, era vantagem da população, avançou com essa remoção e acaba por ser um exemplo até em termos nacionais.